Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Novinha sentou de um jeito diferente Difícil esquecer essa sentada envolvente Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta A verdade é uma só, aceita se quiser Pra que ser só idioma se tem varas no pé Pra que ser só idioma se tem varas no pé Pra que ser só idioma se tem varas no pé A verdade é uma só, aceita se quiser A verdade é uma só, aceita se quiser Pra que ser só idioma se tem varas no pé Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Tô novinha sentou de um jeito diferente Difícil esquecer essa sentada envolvente Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta A verdade é uma só, aceita se quiser Pra que ser só idioma se tem varas no pé Pra que ser só idioma se tem varas no pé A verdade é uma só, aceita se quiser A verdade é uma só, aceita se quiser Pra que ser só idioma se tem varas no pé Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta E não vi o chá, o chá, o chá dela Tá tocando no caredal E não vi o chá, o chá dela Tá tocando no caredal